O vídeo mostra o momento em que as ambulâncias do SAMU chegavam na igreja para socorrer os feridos. Wilker Teixeira Alves, de 28 anos, foi imobilizado por membros da igreja até a chegada da polícia. Aos domingos, o culto aqui na igreja começa às 8h30 da manhã e vai até às 11h30. Num primeiro momento, os fiéis participam de uma escola dominical e depois seguem para o culto. Eram quase 10h30 da manhã quando o Wilker conseguiu entrar na igreja. Os fiéis que estavam mais próximos da porta foram esfaqueados. A partir do momento em que ele entrou, ele já entrou dando duas facadas no irmão que estava na porta. Alguns dos dois outros irmãos tentaram segurar ele, só que não deu conta. Ele deu mais duas facadas. E foi na hora que eu peguei a cadeira e dei duas cadeiradas nele. Foi na hora que ele caiu, aí alguns outros irmãos imobilizaram ele. Aí depois a ação da polícia foi muito rápida. As facas eram duas facas de churrasco, duas facas grandes, mais ou menos desse tamanho. Eram facas novas, elas estavam bem afiadas. Quando eu cheguei lá eu tive a oportunidade de vê-las, de senti-las. Elas realmente, facas bem afiadas. E ele segurava uma faca em cada mão. E as pessoas que estavam na frente dele, ele ia desferindo golpes, uma com cada mão. Ele não tinha vítima certa, ele acertava quem aparecesse na frente dele. Quatro homens ficaram feridos. Três foram levados para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e um para o de Goiânia. As pessoas tiveram cortes na parte do tórax, na parte dos braços, da mão e um corte na cabeça. Mas que ainda bem que não foi nada mais grave, não foi muito profundo. Tem um que ainda está aqui, dois já receberam alto, um está no Hugo, em Goiânia. E como ele recebeu um corte um pouco mais profundo na mão, então pode ser que ele venha perder o movimento da mão esquerda. O criminoso tem passagens por lesão corporal, resistência, desobediência, desacato e ameaça. Um dia antes de invadir a igreja, ele chegou a anunciar numa rede social o que iria fazer. Ele disse, esse final de semana eu vou atacar a igreja mórmon e cortar as cabeças. Acredito que alguém de bom senso tenha visto isso, das duas uma, ou pensou que era uma brincadeira, ou num primeiro momento não percebeu a gravidade do que estava sendo escrito. O Wilker disse que já tinha ido até a igreja duas vezes e que queria que um pastor fosse até a casa dele para uma visita. Como ninguém foi, decidiu se vingar. Eu assisti pelo YouTube que fala que Jesus Cristo jogou a maldição sobre o povo da pele escura e da calvície. Eu tenho genética de calvície. Aí você estava com medo de ter alguma maldição? Uhum, eu acredito que sim. E onde é que você arrumou essas facas? Eu comprei no supermercado. Hoje? Uhum. Fui. E aí você chegou lá na igreja já com esse intuito de machucar alguém? Eu falei, ó, eu passei meu endereço para vocês, várias vezes, vocês não vieram visitar minha casa? Ele vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Aparentemente ele fala algumas coisas ali que não são muito conexas, não tem muita coerência. Agora, afirmar que ele tem algum problema mental somente após o pedido da perícia por parte da polícia para que fosse averiguado e constatado. E aí